Eu tô aqui, não queria aparecer, tava meio escondido, porque eu raspei a cabeça, né? Fiz um implante de cabelo aqui em cima, que tava ficando meio ralo o cabelo. Não tava careca ainda, mas tava caminhando pra ficar. E aí, conheci um pessoal lá de Goiás, que faz um trabalho maravilhoso. Depois vou passar o contato deles aqui pra vocês, pra quem quiser fazer, porque olha, gente, perfeito, perfeito. O cabelo vai crescer agora, uniforme, como se eu tivesse vinte e poucos anos. E aqui, acompanhando essa coisa da minha filha no Big Brother, eu sei que muitos de vocês aí não concordam com aquilo que a gente fala aqui, com aquilo que a gente posta, tudo, eu queria só dizer pra vocês. É minha filha, e por filho a gente dá a vida, independente de qualquer circunstância. Só respeite isso, tá bom? Beijo pra todos, bom sábado, que todos curtam bastante. Final de semana, o importante é ter fé, acreditar, ser honesto, ser sincero, e ser feliz. É isso que a gente busca, e temos que buscar sempre, tá bom? Beijo pra todos. Estados Unidos, tamo chegando no segundo que vem, hein? Até lá.